Quem foi José, pai de Jesus? De onde veio esse Espírito? Qual era a sua missão? Ele que junto com Maria foram pais do ser mais evoluído que já passou aqui na Terra. E ao final do vídeo, uma música com a nossa mensagem de Natal. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. O meu nome é Áureo. Não há muitas informações sobre José nos evangelhos canônicos, oficiais. Ele era chamado de José de Nazaré, José da Galileia, José carpinteiro, o operário. Encontramos informações interessantes num livro de João Nunes Maia, um médium, pelo mentor Miramês, o livro Maria de Nazaré. Nesse livro, o mentor Miramês explica que José já tinha vínculos de um pretérito longínquo com Maria. Porém, ainda tinha com ela algumas questões a se redimir, a acertar. Sua consciência ainda cobrava isso. Então José ainda tinha necessidade de algumas experiências reencarnatórias. Diferentemente de Maria, que já era um ser, um espírito puro, um ser angelical, que encarnou por missão para ser a genitora de Jesus. Só um espírito como ela poderia fazer isso. Além de representar junto à humanidade da Terra a face maternal da fonte criadora. A missão dos pais é sempre sagrada. Imaginem serem pais de um ser como Jesus. Certamente foram escolhidos espíritos muito preparados para isso, que tinham a capacidade de tornar o caminho do mestre um pouco mais fácil. Ele que teve que passar por tantos sofrimentos aqui na Terra, por amor à humanidade. Além dos sofrimentos que passou antes de encarnar. Foram muitos séculos de trabalho no mundo espiritual, de rebaixamento vibratório, para que um ser como Jesus conseguisse se conectar novamente a um corpo de carne, um corpo denso. Isso é muito bem explicado no livro Sublime Peregrino, pelo mentor Ramatiz, do médium Ercílio Maes. Ramatiz destaca que foram cerca de dez séculos do tempo terrestre, e que a operação foi como colocar um raio de sol num pote de barro. E sobre essa questão da missão dos pais, há um livro muito legal do escritor espírita Hermínio Miranda, escritor já desencarnado. O nome do livro é Nossos Filhos São Espíritos. E Hermínio Miranda faz uma pesquisa e nos ensina como é importante o trabalho dos pais, porque todos nós, seres humanos, durante o período da infância, somos muito mais suscetíveis a aprender novos hábitos, pelo exemplo, pela instrução, educação recebida. Quando chega na adolescência, vem as lembranças, as tendências de outras vidas, que podem ser muito amenizadas e melhor direcionadas, dependendo do que recebemos no período infantil. José era carpinteiro, ensinou esse ofício a Jesus, era descendente do rei Davi. E o mentor Ramatiz explica que foi feita uma longa e acurada seleção dos melhores genes disponíveis para o corpo físico que Jesus iria utilizar. Porque somente um corpo físico muito bem constituído suportaria a energia de um ser como ele. Ramatiz também fornece algumas informações sobre o caráter de José. Ele explica que José era conhecido por sua retidão, por sua firmeza moral. Era um homem religioso, espiritualizado, seguia a lei de Moisés, fazia a peregrinação da Páscoa. Mas tudo isso com muito equilíbrio, ponderação, sem nenhum traço de fanatismo ou exaltação. O que seria muito importante, segundo Ramatiz, para Jesus, quando ele era muito jovem. Isso porque José lhe transmitia a calma que o seu momento certo de exercer a sua missão chegaria. Nas palavras de Ramatiz, embora se tratasse de um anjo, Jesus, cujas emoções e energias criadoras eram oferendas em favor da felicidade humana, era preciso contê-las prudentemente durante a mocidade, pois o programa messiânico fora cronometrado para se desenvolver durante a maturidade de Jesus. E tanto o livro de Miramês como o de Ramatiz afirmam que José fazia parte da chamada Fraternidade dos Essênios, que era um grupo de homens que vivia no deserto, focados em estudos espirituais. E o mentor Miramês conta como foi o primeiro encontro de José e Maria. Eles já estavam prometidos um ao outro, pelos sacerdotes, e procuraram o pai Mune, chefe dos Essênios, para que abençoasse a união de ambos. Vejam nas palavras de Miramês o que José sentiu ao ver Maria pela primeira vez. Ao penetrar na sala espaçosa do templo dos Essênios, na verdade eles viviam em cavernas, de forma muito rudimentar. José assustou-se, quase perdendo a noção de onde estava. Deparou-se com os grandes olhos de Maria, onde o azul se parecia com o próprio céu. Seu coração disparou, as pernas denunciavam emotividade intensa, e foi amparado por outro companheiro. José, por mais que quisesse tirar os olhos de Maria, não tinha outro gesto. Foi feita uma grande festa para o casamento, e após a notícia da gravidez de Maria, José sonhou com um anjo, dizendo que seu filho deveria se chamar Jesus, e que ele tinha uma grande missão. José tinha muitos sonhos como esse, que na verdade não eram sonhos, eram projeções da consciência. Durante o sono físico, ele conseguia essa liberdade parcial, e ao retornar ao corpo, conseguia trazer a lembrança do que viver. Encontramos no livro Universo e Vida, de Hernani Santana, livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, em 1979, pelo Espírito Áureo, meu xará. E o Espírito Áureo afirma que José fazia parte de um grupo de Espíritos, que veio de Sirius. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, há cerca de oito anos-luz da Terra. E de lá vieram Espíritos encarnar, e também do mundo espiritual, com o objetivo de auxiliarem na missão tão importante de Jesus. E segundo esse mentor, além de José e Maria, também vieram Ana e Simeão, Zacarias, Isabel, e outros. Ele também traz uma informação muito interessante, que o nosso sistema solar tem vínculos importantes com o sistema de Capela e com o sistema de Sirius. Capela teria, inclusive, recebido exilados de Sirius, espíritos exilados de Sirius, como a Terra recebeu exilados de Capela. Temos um vídeo sobre isso no canal. Tudo compondo uma grande engrenagem divina de mundos que funcionam como escolas planetárias para os espíritos imortais. E nos evangelhos oficiais, não encontramos mais informações sobre José após o episódio em que Jesus é encontrado, aos doze anos, conversando, discutindo assuntos religiosos com os chamados doutores da lei, ensinando a esses homens, os fariseus daquele tempo. E na época da crucificação de Jesus, provavelmente José já tinha desencarnado, porque Maria é amparada por João evangelista. Não temos nenhum relato de que José estava presente, o que certamente aconteceria se ele ainda estivesse encarnado nessa época. E num evangelho apócrifo encontrado no Egito, que se chama A História de José Carpinteiro, encontramos um relato muito comovente de que Jesus e Maria estavam ao lado de José quando ele desencarnou. Jesus, em especial, estava segurando os pés e as mãos de José em seu leito de morte. E ele suplicava para que não o abandonassem. Jesus fez uma oração comovente, pedindo para que Miguel e Gabriel cuidassem de seu pai assim que desencarnassem. Jesus banhou o corpo de José, o ungiu e orou de forma celestial. E essas teriam sido as suas palavras. Eu confiei a alma do meu querido pai José a Miguel e Gabriel para que aguardassem contra os raptores que saqueiam pelo caminho. E encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções até que, finalmente, depositassem José junto a meu pai que está nos céus. José, hoje, é considerado santo pela igreja católica, pela igreja ortodoxa e anglicana. É também considerado o padroeiro dos trabalhadores. Encontramos uma mensagem muito bonita sobre ele de Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier no livro Levantar e Seguir. Embora honrado o mundo dentro do divino silêncio de Deus. E assim José contribuiu decisivamente para que uma grande luz chegasse ao planeta Terra. Uma verdadeira luz divina. Assim como canta Roberto Carlos na canção que eu gostaria de trazer para vocês com todo o meu coração. muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e agora a música Luz Divina. Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir caridade fonte de amor que me acalma e seduz essa luz só pode ser Jesus essa luz raio duradouro que orienta o navegante perdido força dos humildes dos aflitos mas nos arrependidos brilho das estrelas do universo seu olhar me conduz essa luz só pode ser Jesus essa luz sigo em paz o caminho da vida porque o caminho a verdade e a vida é você por isso eu te sigo Jesus meu amigo quero caminhar do seu lado segurar sua mão mão que me abençoa me perdoa afaga o meu coração estrela que nos guia luz divina o seu amor e com luz essa luz é claro que é Jesus essa luz só pode ser Jesus essa luz de luz neste Natal tudo que eu quero desejar a você é que essa luz divina te ilumine te conforte você a todos os seus familiares que essa luz que emana do nosso Mestre Jesus que se aproxima ainda mais nessa época de Natal encha seu coração de força de entusiasmo de esperança para continuar trilhando essa estrada sem fim Feliz Natal Mestre Jesus 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 Mestre Jesus